Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje, vou falar muitas novidades e notícias super interessantes aí do Fortnite Battle Royale. E pra começar, quero falar de Torre Snail. Todo mundo tá ligado que nos últimos dias eu venho falando várias vezes aqui no canal que Torre Snail vai ser substituído por uma cidade com o tema de Velho Oeste. Pois bem, hoje tem uma atualização muito importante a respeito desse assunto aqui pra vocês. É que é o seguinte, já tem lá no centro de Torre Snail, pelo que parece, o Rift Beacon. Acho que é assim que se fala em inglês. Eu não sei a tradução correta. De qualquer forma, é uma construção que com certeza tem a ver com essa futura cidade do tema do Velho Oeste. E muitos leakers estão comentando que ao redor da cidade vai ter uma cúpula. Assim como tem ao redor do Lago do Saque, lá no cofre. Quando você entra na cúpula, você fica flutuando numa gravidade zero, algo do tipo. Então, Torre Snail vai ficar dentro de uma cúpula. E quando você entrar na cúpula, a cidade vai estar no tema de Velho Oeste. E que, na verdade, é essa própria construção que já está no mapa, né? O chamado Rift Beacon, que vai fazer essa cúpula aí no mapa, né? Nesse local, melhor dizendo. Ou seja, provavelmente isso vai acontecer super em breve mesmo aí no Fortnite, é claro. Se tiver outra novidade, vou atualizar vocês a respeito disso. E outro detalhe bem interessante, manas, é que alguns leakers já encontraram dentro dos arquivos várias construções da cidade, né? O tema de Velho Oeste, que eu já mostrei aqui no canal várias vezes. Mas eles também encontraram hoje uma placa que vai ter na cidade, que indica proibido construir. Ou seja, muita gente já está comentando que nessa cidade, dentro da cúpula, onde tem Torre Snail no caso, você não vai poder construir, tá ligado? Nada. Você só vai poder luchar, matar, sem construção. Uma parada que eu achei muito interessante, claro, como eu acabei de falar, foi apenas encontrado dentro dos arquivos. Pode ser que essa placa não indique nada mesmo, de qualquer forma. É um detalhe super importante. Por isso, comente a sua opinião sobre isso. Se você acha que seria bacana ter uma cidade de Velho Oeste no centro do mapa, e nessa cidade você não poder construir, tá ligado? Eu quero saber as opiniões de todos vocês, se vocês acham que isso seria uma novidade bacana ou não aí pro jogo. E bom, outro assunto que eu separei nesse vídeo é sobre os desafios. Olhem só que interessante. Hoje, o usuário do Reddit, chamado Dial Sonic, publicou meio que um vazamento, um bug no jogo, na verdade, que ele conseguiu ver todos os desafios semanais até o final da temporada. Olhem só que interessante. Todo mundo sabe que os desafios semanais agora não são nomeados por semana. Semana 1, semana 2, agora eles têm seu próprio nome específico, tá ligado? Na semana 1, os desafios se chamavam Desafios do Pé na Estrada. E olhem só, a semana 2 vai chamar Desafios Worlds Collide, que, claro, né, eu não tô traduzindo aqui, tô falando em inglês. A semana 3 vai chamar Blockbuster. A semana 4, A Helping Hand. A semana 5, Knights of Honor. Semana 6, Hot Drop, Smash and Grab. Semana 7, Bug Down. E a semana 8, Space Race. Então, esses são todos os desafios semanais até o final da temporada. Claro que o nome não importa muito, mesmo assim, é um detalhe interessantíssimo, porque como deu pra ver, vamos até a semana 8 da temporada 10. E todo mundo tá ligado que toda temporada temos até a semana 10 de desafios. Então, com certeza, alguma coisa é reservada no final da temporada 10 aí pra gente, né? E, bom, já que eu tô aqui no assunto aqui de desafios, olhem só, já foi vazado os desafios da semana 2. Como eu já disse, a primeira semana que estamos agora, o nome dos desafios é Pé na Estrada. E da semana 2, como eu acabei de te falar, vai se chamar Worlds Collide. E olhem só, os desafios já foram vazados, e são esses desafios aqui. O primeiro deles é para você causar dano a oponentes com Espingardas, 500 de dano. O segundo desafio, causar dano com SMGs, né? Submetralhadoras, 500 de dano também. Terceiro desafio, causar dano de cima dos oponentes, 500 no total. Quarto desafio, causar dano na mesma partida, 1000 de dano. Quinto desafio, causar dano com Sniper a oponentes, 500 de dano no total também. Sexto desafio, causar dano com itens com Supressor, 500 de dano. E o sétimo desafio, para você causar dano também a oponentes, debaixo deles, 500 de dano no total. E esses são os sete desafios simples aí da próxima semana. Mas todo mundo sabe que nessa temporada, também tem os desafios Prestígio, onde você consegue resolver mais coisas, e ganhar mais recompensas, porém os desafios são um pouco mais difíceis. E olhem só, os desafios da semana 2 de Prestígio, serão os seguintes desafios. O primeiro deles vai ser para você causar dano com diferentes itens na mesma partida, 5 itens diferentes. O segundo, causar dano com Rifle de Assalto, 500 de dano no total. O terceiro, causar dano de Headshot, 500 de dano somente. Aí na cabeça, o quarto desafio, para causar dano com itens com Mira a oponentes, 200 de dano. O quinto desafio, causar dano a oponentes. Com diferentes tipos de armas, 5 tipos diferentes de armas. O sexto desafio Prestígio, vai ser para você causar dano a oponentes. Há pelo menos 4 quadrados acima, que no caso, como se fosse a altura de uma parede, 200 de dano no total. E o último desafio Prestígio da semana 2, vai ser para você causar dano com itens explosivos aos oponentes, 500 de dano no total. Lembrando que eles somente foram vazados, eles serão lançados só na próxima quinta-feira, no dia 8 de agosto. Então, pode ser que até lá alguns deles sejam alterados, mas a princípio, são esses desafios aqui. Então, caso você esteja muito ansioso já para o lançamento dos próximos desafios, já se prepare, porque como deu para ver, são desafios super simples, e você vai poder resolver facilmente já o passo e passo de batalha o mais rápido possível aqui nessa temporada 10. E, rapaziada, outro assunto bem legal que eu separei nesse vídeo é sobre a Copa do Mundo do Fortnite. Todo mundo sabe que a Copa do Mundo já terminou, ela terminou na semana passada, e foi um evento extremamente da hora, tá ligado? Tiveram muitos espectadores. E olhem só a matéria que eles colocaram lá no site da Epic Games. A Fortnite World Cup, um torneio que quebrou recordes. Mais de 40 milhões de jogadores participaram. Apenas os campeões da Fortnite World Cup sobreviveram. Os melhores jogadores de Fortnite do mundo se encontraram em Nova York nos dias 26 a 28 de julho para competir por parte do prêmio de 30 milhões de dólares das finais solo e duplas da Fortnite World Cup. 3 milhões de dólares das finais do modo criativo e 3 milhões de dólares do Charity Pro AM. O evento foi resultado de 10 semanas classificatórias dos torneios online, com 1 milhão de dólares em prêmios e mais de 200 países participantes. Mais de 19 mil fãs lotaram o Arthur Ashe Stadium durante os 3 dias finais da Copa do Mundo do Fortnite. No domingo, durante os finais do modo solo, o total de espectadores simultâneos atingiu um pico máximo de 2,3 milhões entre o YouTube e a Twitch, tornando a Fortnite World Cup o evento de jogos competitivos, excluindo a China, mais assistidos de todos os tempos. Esse total não inclui fãs assistindo no jogo e em outras plataformas de transmissão e mídias sociais. Não teremos como promover um evento como esse e exibir os melhores jogadores de Fortnite sem o apoio de vocês. Obrigado a toda a comunidade Fortnite. Manos, o evento foi um sucesso total. Todo mundo sabe que a Copa do Mundo já estava sendo esperada há um bom tempo, né? E eu não imaginava realmente que ia ter tantos espectadores. 2,3 milhões entre o YouTube e o Twitch, manos. É muita gente. Parabéns de verdade, Epic Games, e claro, a todo mundo que assistiu e participou do evento. Com certeza foi um evento que quebrou recorde, tá ligado? Como diz aqui no próprio título aí da matéria, uma parada que eu achei bem legal falar nesse vídeo aqui também. E outra notícia que tem a ver com o Fortnite, de certa forma, é sobre o Ninja. Muita gente comentou nos últimos dias do assunto do Ninja ter saído da Twitch. Se você não sabe, há dois dias atrás, o Ninja anunciou que saiu da Twitch TV e vai streamar somente na Mixer. Uma parada que deixou muita gente de boca aberta, porque, manos, o Ninja, ele era o maior streamer do mundo, ainda é o maior streamer do mundo. Na Twitch, ele tinha muitos milhões de seguidores, estava, digamos que, confortável, né? Streamando na Twitch, super de boas e tudo mais. E aí, do nada, ele anunciou que vai parar de streamar na Twitch e vai streamar somente na Mixer. Claro, ele assinou um contrato milionário com a empresa aí, manos. E, cara, tipo, é uma parada que deixou muita gente surpresa, porque realmente é um novo desafio pra ele. Claro que ele não vai começar do zero na Mixer, porque muita gente já começou a seguir ele na Mixer, já que, de certa forma, é o maior streamer do mundo. Claro que muita gente migra pra outra plataforma por causa dele. Então, manos, é um negócio que muita gente falou nos últimos dias. Chega até a ser engraçado. Muita gente fala que, ah, um contrato milionário não vale a pena pra uma pessoa só. E no dia que a Mixer contratou um Ninja, muita gente falou sobre isso. Aqui no Brasil, um pouco menos, claro, mas na gringa. Todo mundo falando sobre esse assunto. Ou seja, a Mixer, com certeza, ganhou muita gente de espectador somente nesse dia. Um Ninja, com certeza absoluta, vai atrair muita gente, né? Aí pra plataforma, que pra quem não sabe, a Mixer, se eu não me engano, é da Microsoft. Ou seja, por ser parte da Microsoft, já não é uma concorrente fraca da Twitch. E agora, né? Que contratou um Ninja, com certeza, vai crescer muito mais. Então, vamos ver como que vai ser nos próximos meses aí o desenvolvimento do Ninja em outra plataforma. E também os outros streamers, né? Vai saber como que eles vão se decidir a respeito das plataformas de streaming. Afinal, o Ninja é o maior streamer aí da Twitch e ele saiu da Twitch. Então, vamos ver como é que vai ser os outros streamers, se vão trocar de plataforma também ou não. Então, é claro que só o tempo dirá essa resposta aí pra gente. Enfim, rapaziada, outro assunto bem interessante que eu separei nesse vídeo é sobre uma concept publicada lá no Reddit pelo usuário chamado Draw Big. Acho que é assim que se fala. Ele colocou uma sugestão muito interessante a respeito das edições. Olhem só, ele fez um desenho que já é praticamente auto-explicativo. Ele comentou que as estruturas que ficam embaixo do solo, né? Tapadas pelo solo, vou dizer assim, ficam extremamente difíceis de serem editadas. Assim como as paredes e as rampas. E numa simples sugestão, ele colocou como poderia ser no jogo de uma maneira que facilitaria demais a vida dos jogadores em editar esse tipo aí de construção. Como dá pra perceber, ele colocou uma parte transparente da construção que auxilia muito a você editar ela, tá ligado? Que está sendo obstruída pelo chão. Do lado esquerdo, é como é atualmente no jogo. Se você quer editar uma parte da parede ou a rampa que está sendo tapada pelo chão, é muito difícil, quase impossível na verdade. E do lado direito, ele colocou como se crie a ideia dele no jogo, uma parte da construção seria transparente pra você enxergar e editar super mais fácil. Manos, é uma ideia super simples e que eu achei muito interessante e que seria muito útil de fato ser colocado no jogo. E na verdade, eu acho que essa ideia já poderia se entrecidar um bom tempo aí no Fortnite Battle Royale. Mesmo assim, um usuário já comentou que um membro da Key Game já falou sobre essa concept há um bom tempo atrás, falou que ela já poderia ser lançada no jogo e até hoje, eles não fizeram nada a respeito disso. Mesmo assim, eu achei uma sugestão muito da hora e eu quero saber as opiniões de vocês a respeito dessa ideia que se você acha que seria bacana ela ser adicionada no jogo ou não. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. O que você acha da cidade de Velho Oeste que será adicionada no mapa em breve com a possibilidade de você não poder construir dentro dela se você acha que isso vai ser legal ou não, com certeza. Se de fato for colocar no jogo, vai ser um assunto bem polêmico. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E mande para os seus amigos que adoram saber das novidades para deixar nos comentários as opiniões deles também. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!